Ontem teve a primeira carreata das regionais referente ao concurso de ornamentação natalina da Prefeitura de Rio Branco. Você vai conferir nas imagens dos veículos ornamentados, os participantes saíram da pracinha do final do bairro Calafate e percorreram vários bairros até chegar na avenida Getúlio Vargas em frente ao Serb e participar desse desfile que você confere agora nas imagens. Cada carro com enfeites, pisca-pisca, até pelúcia, carros bem ornamentados com a temática do Natal, os presentes, com vários enfeites. E você confere aí a nossa repórter Ana Paula Xavier participando também junto com a família do desfile. Foi muito bonito, motos, bicicletas, tudo muito brilhante, tudo muito bonito nesse desfile da carreata de Natal que envolve inclusive premiação em dinheiro aos veículos mais bem ornamentados.